A Netflix aumentou os preços das suas mensalidades. Será que vale a pena continuar pagando esse valor mais alto do que a gente tá acostumado? Opa! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e eu vou comentar pra vocês esse aumento da mensalidade dos valores da Netflix, daqueles três planos que a Netflix tem disponível pra gente poder assistir as séries, os filmes e tudo que eles disponibilizam por lá. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo pra você não perder nenhum dos próximos vídeos que tem toda segunda, quarta, sexta e sábado e a live na quinta-feira às oito da noite. Bom, e a Netflix, ela aumentou os valores de dois dos seus três planos, né? O plano básico continua R$19,90, que só disponibiliza uma tela, ou seja, só uma pessoa pode assistir simultaneamente. Várias pessoas podem usar a mesma conta, mas só um de cada vez que pode assistir. No plano padrão, que são duas telas, era R$22,90 a mensalidade e dessa vez foi pra R$27,90, que aumentou R$5,00. E o maior aumento que teve foi no plano premium, que é de quatro telas e 4K disponível, Ultra HD e tudo mais, que foi de R$29,90 pra R$37,90, teve um aumento de R$8,00. E esses aumentos vão começar a valer a partir do dia 15 de julho, já desse próximo mês. Vai valer tanto pra antigos assinantes quanto pra novos assinantes. A diferença é que quem assinar agora, quem ainda for um novo assinante, tem aquele primeiro mês grátis ainda. Então só a partir do segundo mês é que já vai começar a pagar esse novo valor. Aos assinantes antigos, quem paga depois do dia 15, já vai começar a pagar esse novo valor. Mas a dúvida é, será que com esse aumento e com esses cancelamentos frequentes da Netflix que tá acontecendo agora, vale a pena continuar pagando? Eu acho que sim, porque o acervo de séries e filmes da Netflix, ele é muito grande. Ele não só conta com séries e filmes de outras emissoras, de outras produtoras, como tem as próprias séries e os próprios filmes que são produzidos e criados pela Netflix. E isso é muita coisa pra gente assistir. Por mais que não esteja tão atualizada algumas séries, alguns filmes demoram muito pra entrar lá, mas a Netflix tá sempre buscando melhorar essa questão de atualização, de novas séries, de séries boas que são originais da Netflix, vídeo aí as séries da Marvel e algumas outras séries muito fodas que eles criaram. E filmes também muito bons, que pra ser bem sincero eu não assisti nenhum, mas eu não tô assistindo muitos filmes, então pra mim não faz muita diferença. Mas em questão de séries, tem muita série lá, muita série que a gente pode começar a assistir por lá, e se a gente se interessar a gente busca outros meios e assistir as temporadas mais atuais. O que mata um pouquinho, o que dá um pouquinho de receio, é esses cancelamentos recentes da Netflix, né? De Sense8, de Marco Polo, Bloodline, The Get Down, e provavelmente é uma coisa que vai acontecer com mais frequência a partir de agora. Por outro lado, enquanto tem algumas séries sendo canceladas, a Netflix não para de produzir novas séries, e o mais legal é que não é só série americana. Tem vários outros países também criando para a Netflix e disponibilizando para o mundo inteiro, em vários países. E um exemplo disso é a 3%, que é uma série brasileira, e que tirando as séries americanas, é a série estrangeira mais assistida no mundo inteiro. Então, vale a pena sim continuar pagando a Netflix, ainda mais se a gente for comparar com outras opções, como o Look, que é mais barata a mensalidade, mas você tem que pagar aluguel de filmes e séries que são atuais, ou a HBO Go, que você tem que assinar o pacote da HBO, que não é nada barato. Tem a Telecine Play também, que tem os filmes e séries por lá também, só que também tem que ter assinatura na Telecine e na TV a cabo, e assinatura de TV a cabo por si só já é muito cara. E tem também a Amazon Prime, que está chegando por aí, que tem o valor um pouquinho mais abaixo, só que tem algumas desvantagens. Eu não sei se já está em português o aplicativo que eles têm, ainda tem pouco conteúdo original, eles estão produzindo coisas boas, mas, por exemplo, American Gods não chega nem aos pés das séries que a Netflix está produzindo, pelo menos das melhores. Isso é a minha opinião. Mas as séries da Netflix eu acho muito superiores, até porque eles já estão nesse caminho há algum tempo, a Amazon Prime está começando a fazer isso agora. Vale a pena, talvez, ter a Amazon Prime, só que pra mim ainda compensa muito mais ter a Netflix. E isso é claro que eu não estou comparando a Netflix com Torrent, Mega e outros sites aí que a gente baixa de graça pela internet. E eu estou comparando só com serviços que são pagos e são métodos legais da gente assistir. E se a gente for pegar aí séries da Warner, por exemplo, que a gente é fã e tal, será que compensa mais ter a Warner em casa do que a Netflix? Óbvio que não, né? Porque pra ter a Warner você tem que ter uma operadora de TV a cabo. E a mensalidade mais barata de operador de TV a cabo deve ser em torno de 80, 90 reais. E mesmo assim, você tem que esperar o dia e a hora daquela série que você gosta passar pra poder assistir. Se você perder, já era. Na Netflix não, você assiste quando quiser. Fora que a Netflix está com a nova função agora, né, já não é tão nova assim, de você baixar algumas coisas pra assistir offline, mano, isso é uma mão na roda muito grande. O ruim é que não é com toda série que dá pra fazer isso, mas tem bastante série que dá pra fazer. E isso já me ajudou muito, facilita muito a nossa vida. Resumindo, sim, vale a pena continuar pagando a Netflix. Tá um pouquinho caro? Tá um pouquinho mais caro. Mas se você juntar aí quatro amigos pra pegar o plano prêmio de quatro telas, cada um vai gastar menos de 10 reais por mês. E isso não é caro. Considerando tanto de série, tanto de coisa que a gente tem pra assistir, 10 reais por mês não pesa no bolso de ninguém. Então vale a pena sim, a Netflix nem tá me pagando pra falar isso, eu falo porque eu acredito mesmo e gosto da Netflix, vou continuar assinando, vou continuar assistindo as coisas da Netflix e torcendo pra que as séries originais não continuem com esses cancelamentos que tá sendo bem ruim pra gente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu curtir aqui embaixo e segue nas redes sociais que tá por aqui também, no Insta, no Twitter e segue o Daily Series desse lado aqui também, lá no Telegram, arroba Daily Series, pra você ficar por dentro de tudo que acontece com as suas séries e filmes favoritos. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, já se inscreve aqui, clicando na bolinha desse lado e continua aqui no canal assistindo os últimos vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Obrigado por ter assistido mais vídeos até o final e até a próxima. Valeu!